Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas lágrimas molharam teu olhar? Momentos tristes tão difíceis já passou Em meio a tantas aflições você lutou Quase que chegou ao ponto de parar Foi pela fé Foi pela fé E a vitória alcançou Você lutou e conseguiu Determinou, não desistiu E a vitória foi maior em sua vida Você lutou e conseguiu Determinou, não desistiu E a vitória foi maior em sua vida Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas lágrimas molharam teu olhar? Momentos tristes tão difíceis já passou Em meio a tantas aflições você lutou Quase que chegou ao ponto de parar Foi pela fé Foi pela fé E a vitória alcançou Você lutou e conseguiu Você lutou e conseguiu Determinou, não desistiu E a vitória foi maior em sua vida Você lutou e conseguiu Determinou, não desistiu E a vitória foi maior em sua vida E a vitória foi maior em sua vida